Se de mim não aconselhes Não sei porque percebes Constantemente na rua Sabes bem que sou casada Que fui sempre dedicada E que não posso ser tua Não porque és rico e grande Queres que eu seja tua amante Com capricho e presunção Eu tenho um marido pobre Que possui o mar menor E a toda a minha paixão Rasguei as cartas sem ver E nunca quis receber Já eis os flores que trouxestes Não me sento nem me dou Pois já dei tudo que sou Estou a morgue na minha Estou a morgue na minha Não me vendo Não me dou Pois já ganho do que sou Ao amor que não conheço